Gente, vou fazer hoje docinho em formato de mini abóbora. Vou fazer uma massa muito deliciosa que dá pra vocês modelarem com outros tipos também, tá? E pode também fazer outras modelagens. Essa massa, ela solta muito fácil de moldes, de forminhas, dá pra modelar na mão. Com quem tem, assim, mais habilidade com modelagem mesmo, essa massa é boa. Pode agarrar ela aí porque vocês vão gostar. Vou colocar uma panela de fundo grosso no fogão. Pode ser indução, pode ser a gás, pode fazer no microondas? Pode. Se você quiser fazer docinho no micro, pode. Já vou ligar ele e aí vocês coloquem uma temperatura moderada, tá? Se for assim, elétrico, indução, pode colocar em torno de 100 graus pra começar a cozinhar aos poucos. Não ter perigo de grudar esse docinho no fundo da panela e ficar aqueles pedacinhos mais escuros, sabe? E esse docinho tem que ser colorido. Como eu vou fazer em formato de mini abóbora, eu vou já colocar o corante cor de laranja junto pra cozinhar mesmo. Por quê? Mesmo que ele dê uma escurecidinha, a cor continua bonita. Então, nessa cor, eu não vejo problema nenhum. Ó, aqui eu já tenho 395 gramas de leite condensado com 20 gramas de manteiga. Ó, eu já deixo separado porque aí eu peso no mesmo recipiente. Tá aqui. Se vocês percebem que já aqueceu o fundo da panela, essa minha panela aqui, o fundo dela é bem grosso. Então, quando aquece, ele aquece de uma vez. Percebeu que isso aconteceu? Pode reduzir um pouquinho a temperatura pra não ter perigo de queimar. Eu vou usar coco. Mas você pode... Aqui eu tenho 50 gramas de coco seco fino. Não faça com o coco fresco, porque a validade vai encurtar muito. E também não faça com aquele coco ralado mais grosso, porque na hora de modelar ele não fica bom. Tá? Então, coco fino. Não quero fazer com coco. Você pode substituir por biscoito triturado. Qualquer um. Pode ser aquele tipo, maisena, o tipo de leite. Pode usar ele. Tritura em torno de 50 gramas dele também e coloca aqui pra cozinhar junto. Mas bem triturado, quase uma farinha. Senão fica com aquele aspecto de palha italiana e não é o que a gente quer. Ó, vou diminuir um pouquinho mais a temperatura. E aí, eu já vou acrescentar aqui corante. Eu estou usando corante Wilton Laranja. Eu coloco já no palitinho pra ficar mais fácil de pegar, tá? Coloquei aqui. Vocês vão ver que eu vou ficar só me desce temperatura. Coloquei e comece a mexer. Gente, da onde vocês estão falando? Da onde vocês estão me assistindo aí? Aqui em São Paulo, tá um calor. Mas um calor. Fazia tempo que eu não via isso, viu? Esse horário já era pra tá mais fresquinho, né? Não tá, não. Tá quente. Ó, vai mexendo. Depois, se você quiser deixar um tom mais forte, coloca mais corante. Eu não vejo necessidade, gente. Ficou aquele tomzinho alaranjado, ó, que já tá. A hora que ele começa a cozinhar, ele dá uma escurecida maior. E o corante pode ser levado ao fogo, sim. Não precisa colocar na hora que tira. Não é aroma. Aroma, a gente geralmente coloca quando desliga o fogo. Retirou do aquecimento, você coloca o aroma. Nossa, Mato Grosso. Goiás. Gente, Fortaleza. Um beijo pra todos vocês, viu? Obrigada pelo carinho de estar aqui acompanhando a live. Pessoal, deixa eu já dar um recado. Que às vezes eu acabo esquecendo. Geralmente em live, a gente não fala de precificação. Exatamente por esse motivo, ó. Tem gente aqui do Brasil inteiro e às vezes fora dele também. Cada local que vocês compram, os produtos, tem um preço diferente. Então é muito complicado a gente passar um preço de custo aqui com base no que a gente paga aqui, no que encontra aqui. E outra coisa. A live fica salva. E fica salva por um período indeterminado. Então, de repente, a gente vai estar assistindo essa mesma live daqui um ano, daqui dois anos. E aí o preço vai ficar defasado. Não tem muita lógica a gente falar em preço. Então, a Mavalério pensando nisso, disponibilizou pra vocês um vídeo, uma aula. Aliás, é um curso, tá? É um curso no site da Mavalério de precificação. Entra lá, depois que acabar aqui a live. Entra lá no site da Mavalério. www.mavalério.com.br Entra nela. Lá não tem só o curso de precificação. Tem vários outros pra vocês verem. Assistirem. Muito, muito bom. Ajuda muito pra quem vai começar a comercializar agora. Vocês viram, gente, que eu tô aqui no... Aumenta fogo, baixa fogo. Gente, vocês repararam? Vocês que estão de olho aqui. Quando eu comecei a mexer, o corante dava a impressão que ele tava pedindo mais. Sabe? Ficou aquela cor. Hum, não tá aquele laranja que eu quero? É normal. Como eu tô colocando ele já no começo do cozimento, ele vai dar uma potencializada na cor. Então, pode cozinhar. A gente só não coloca no começo da receita aroma, corante pode. Se você vai fazer uma massa toda de uma mesma cor, não tem porquê eu tingi ela depois. Já tingi já. Porque aí ficam todas iguais. Vocês não vão errar na coloração. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Assim, ó. Se eu coloco... Vou fazer, sei lá, 200 docinhos. Aí, tô lá enrolando, modelando meus docinhos. Quando eu vejo, eu tenho 170. Eu tenho que completar a diferença, fazer outra receita. Agora, se eu não peso o corante que eu coloquei numa massa inteira, ele pode dar diferença de cor. Então, se você conseguir fazer as massas já com a quantidade de corante pesada e desde o início, pra cozinhar, todos vão ficar com a mesma tonalidade. Essa panela começa a esquentar aqui. Eu vou segurar pra não dar erro. Ó, vai mexendo. Começou a soltar do fundo da panela. Espera mais, pelo menos uns 30, 40 segundos, mexendo. E vou retirar. Gente, ó que massa bonita. Ó. Posso fazer com abóbora? Pode. Agrada? Não. Tem a turma da abóbora, é aquela assim, ó. Ou ama, ou odeia. Não tem quem goste mais ou menos. Ou você vai adorar doce de abóbora, ou você não vai suportar doce de abóbora. Então, é melhor ir pra cor dele, quando é docinho pra festa. Faz na cor da abóbora, mas não faz de abóbora. O de abóbora, você faz pra aquele público bem específico mesmo, que pede o doce de abóbora. Uma hora eu vou vir fazer aquele doce de abóbora de coração pra vocês, sabe? Vamos fazer aqui. Ó, vou desligar. Esse ponto desse doce para modelar, ele precisa estar assim mesmo, ó. Olha isso aqui. Ele solta completamente do fundo da panela, ó. Tá? É isso. Tá fácil aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim, né? Se a gente tivesse aí me ouvindo, já tava todo mundo aqui, ó. Não tô ouvindo. Ó, vamos lá. Soltou do fundo, eu vou passar pra um outro recipiente, pra gente esfriar ele um pouquinho mais rápido. Precisa fazer isso? Precisa. Não esfriar rápido, mas tirar da panela. Pra brecar o cozimento dele, tá? Vou pegar esse pano que tá aqui, ó. E já vou tirar esse daqui. Pronto. Passar aqui pra cá. Certo, pessoal? Vamos lá. Tirei do fogo. Tudo bem? Eu quero que esse docinho tenha uma textura firme, porém com maciez. O que eu deixei aqui de lado, ó? Cobertura premium. Peraí que tá dando reflexo pra vocês enxergarem, ó. Cobertura premium Mavalério. Essa aqui é uma cobertura fracionada, com sabor maravilhoso e o ponto de fusão muito delicado, próximo de um chocolate, aquele que vocês chamam de nobre. Ele é muito próximo em relação a sabor. Com a praticidade da cobertura. Derreteu, tá pronto pra usar. Pra colocar na massa do doce, vai dar uma textura perfeita pra modelagem, sem ter aquele ponto meio que de puxa do doce. Sabe, às vezes você deixa um minutinho a mais no fogo, ou um minuto a menos, muda a textura do doce. Como a gente quer padronizar, ó, eu vou colocar 50 gramas de cobertura premium branca, depois que tirou o doce do fogão. Por que isso? Padrão. Vai ficar muito doce? Não, não vai. Tem 50 gramas aqui e vai mudar completamente. Ó, agora sim, só mexer. Com o próprio calor dele, ele já derrete a cobertura de chocolate. Olha que cor linda, gente. Eu não tô com filtro nenhum, viu? Não sei se é pra alegria de vocês ou tristeza, que às vezes dá um zoom no meu rosto, mas tá sem filtro. Ó a cor do doce. Ó. Tá vendo que ainda tem o branquinho aqui? É a cobertura que tá derretendo. Mexe, mexe, mexe. Tem duas formas da gente fazer esse doce. Você pode passar ele no açúcar, que eu vou mostrar já. Ou você pode também banhar na cobertura de chocolate. Como eu já tô com a massa tingida bonitinha, eu posso fazer de qualquer jeito. Se você for banhar no chocolate, na cobertura de chocolate, tingindo a cobertura de cor de laranja, não precisa tingir o doce se você não quiser. Use corante próprio para chocolate e tinja a nossa cobertura, que vai ficar lindo. E aí você tem que modelar o doce antes, deixar ele dar uma descansada pelo menos de uma hora, pra ele formar uma película em cima dele e não perder o formato na hora do banho. Então todo docinho modelado, o importante é que vocês deixem ele descansar se ele for ser levado para banho. Esfriou, modelou. Vou banhar na cobertura de chocolate? Vou passar no caramelo? Eu preciso deixar ele descansar pelo menos uma hora, fora de geladeira. Não é pra descansar doce em geladeira, porque você muda completamente a textura desse doce. Ó, bonito, né? Pronto. Vou passar agora pra um outro recipiente. E aquela dica, aquela dica de sempre, mas vocês não podem esquecer, passa desmoldante no recipiente que vocês vão colocar o doce. Por que isso? Pra não precisar ficar raspando. Ele vai soltar lindo. Só pra eu segurar aqui. Ó, tirou daqui. Colocou, ó. Tá? Tá fácil aí, pessoal? Tranquilo? Aí. Prontinho. Aí aqui, olha. Ó o que eu falo do desmoldante, ó. Ele não pega, ó. Ó que beleza. Fica fácil, fácil. Tô espalhando ele aqui pra ele cair a temperatura. Pra eu começar a modelar ele. Vai cair a temperatura muito rápido, ainda mais hoje. Muito, muito rápido. E já vai dar ponto de enrolar. Posso levar pra geladeira? Não deve. Só se for um caso de urgência mesmo. Aí eu não sugiro nem geladeira. Eu sugiro freezer. Por que freezer? Porque não vai dar tempo de pegar umidade se você deixar uns 10 minutinhos dentro dele. Se você deixar 10 minutos na geladeira, não vai fazer efeito nenhum. Aí pra fazer aquele efeito já de enrolar, acelerar o processo, você vai precisar deixar pelo menos 1 hora na geladeira. E 1 hora na geladeira passa a umidade pro doce. 10, 15 minutos de freezer não passa a umidade pro doce. Então é melhor se você tiver pressa pra secar. Levar pro freezer por 10 minutinhos, 15 no máximo, do que colocar 1 hora na geladeira. Combinado? Entenderam? É isso. Docinho pronto. Vou deixar ele aqui de lado. Não vou pôr nem freezer nem geladeira. Deixa eu só liberar espaço aqui, ó. Tirar esses bonitinhos pra gente começar. Modelar. Eu quero uma crocância nesse doce. Então o que eu vou fazer? Eu vou rechear esse doce com chocopower. Nosso chocopower bowl, ó. Até cortei o pacotinho já, porque eu vou tirar ele daqui, tá? Vocês já experimentaram o branco? É maravilhoso. Experimente. Experimente, porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. Vou colocar já num potinho. Ele é um cereal coberto com cobertura, sabor chocolate branco. Nós temos também o ao leite e tem o mescladinho, que é o branco com o ao leite. Pode usar qual vocês quiserem, tá? Certo? Tá dando pra vocês verem direitinho? Acho que sim, né? Vou virar ele aqui pra vocês enxergarem bem a massa. Ó, meu rosto vai sair um pouquinho de cena, pra eu poder mostrar pra vocês agora o açúcar. Ó, vou colocar açúcar colorido Mavalério. Branco. É o nome do açúcar, gente. Açúcar colorido. Às vezes o pessoal questiona quando eu coloco... Deixo a live salva, ou coloco o vídeo pra vocês lá no meu Insta e aqui no Dama Valério também. E fala, Silvia, açúcar colorido branco, né? É assim, aqui é o nome, tá? É açúcar colorido, ó. Tá bom? Tem de todas as cores. Tem vermelho, tem azul, tem verde, tem laranja. Como eu vou fazer o de abóbora, quer passar no açúcar laranja? Pode. Eu vou usar o branco. Tudo bem? Que vai dar tipo um brilho, ele vai ficar perolado. Vamos ver que belezinha. E eu vou precisar também de cravinhos, ó. Certo? Deixa eu cortar ele pra não fazer um estrago aqui. E colocar num recipiente um pouquinho maior, ó. Certo? Tá ali. Olha só. Ele vai dar aquele brilho lindo. Lindo, lindo. Agora, gente, pra modelar, ó. Já esfriou o meu aqui, tá? Para modelar, ideal é que vocês pesem o doce. Vou até deixar minha balancinha, ó. Vou pôr a balança aqui na frente, que aí eu peso e mostro pra vocês. Quanto que a gente pesa. Pesa. Ó, eu coloco sempre um tapetinho em cima da balança, da base dela, ó. Tá? Pra apoiar o doce. Vou deixar ela meio de fora aqui. E aí, vamos de colher. Pra não grudar nada, nada, nada. Vou colocar aqui. E untar a mão também, ó. Gente, esse desmoldante que eu uso, ele é a base de óleo de girassol. Ou seja, não tem nada de errado nele. Não passa gosto. Nada, nada. Fica perfeito. E, ó. Vou pegar uma quantidade de massa aqui. Ligar a balança e já vou falar pra vocês quanto que eu tô fazendo, tá? Eu vou fazer docinho de 25 gramas. Então, você vai colocando na balança. Você vai pegando a porçãozinha e pondo na balança e vai somando. Não precisa nem zerar a balança. Ou você vai pesar um e depois tentar fazer todos do mesmo tamanho, tá? Pra fazer abóbora, nós vamos fazer bolear ele normal. Ó, boleia normalmente até sumir qualquer emenda dele, tá? Ó, tá vendo? Boleia. O meu esfriou, mas ele não tá gelado, né? Ele tá morninho, quase frio. É pra modelar assim? Não. O que eu tô na live eu vou modelar. Vou fazendo. Vou pegar um plástico aqui, ó. Pra colocar aqui em cima e apoiar o doce. Passar tudo para cá. Ó, deixa ele aqui, tá? Pesar o outro. Passou 5 gramas. 5 gramas faz diferença no doce, hein, gente? Ó, 25. E modela. Boleia ele, ó. Redondinho. Depois é que a gente vai dar o formato. Então faz tudo bolinha primeiro. Vou fazer uma meia dúzia. Um pouquinho mais. Vamos ver. Ó. Modela. Tá maior esse. Tá na cara, ó lá. De novo eu passei 5 gramas do doce. Pronto. Ah, é chato ter que ficar pesando? É chato, mas padroniza, né, gente? É o único jeito de padronizar mesmo. Ó. Redondinho. E vem. Esses docinhos vocês podem colocar em caixinhas. Vou dar uma sugestão boa aqui. E vem. Tira ele daqui. Gente, esse doce, ele não vai ficar aderindo absurdamente açúcar. O açúcar nele vai entrar pra dar um brilho. Tá, ó. Vou fazer esses quatro aqui. Pega ele de novo. Passa agora no açúcar, ó. E você vai modelar ele. Tá? Já no açúcar. Tudo bem? Vamos pegar um... Uma faquinha. Quem gosta de usar espátula, usa espátula. Ó. Ele tá aqui. Aperta um pouquinho pra ele dar uma achatada, ó. Tá vendo? E aí, você vai marcar a abóbora. Faz um X aqui nele. Ó. Se quiser fazer mais marcadinha, pode. Não sei se você é uma pizza, sabe? Olha isso aqui. Tá vendo? E aí, você dá o acabamento com o cravinho. Bem de pertinho, pra vocês verem, ó. A florzinha dele, você vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Fácil, né? Vou colocar ele aqui. Vem de novo. Passa no açúcar. Como eu falei, pode ser no açúcar colorido o laranja. Fica muito, muito bonito. Ó, mais um. Aperta de leve, tá? Só dá uma achatadinha nele. Começa fazendo um X, que aí você já encontra o meio dele certinho, ó. Ó. Vem com o cravinho e coloca. Se você banhar na cobertura de chocolate, depois você pode, com aquela canetinha com corante alimentício, sabe? Esse da canetinha, você consegue desenhar os dois triângulos, que são os olhinhos, pra simular que ele tá recortado. Mas eu vou ser bem sincera, eu gosto bastante assim, ó. Eu acho que enfeita muito e eu costumo pensar, gente, em quantidade. Quando você vai comercializar, você não vai fazer meia dúzia de docinho. É muito docinho. Então, quanto mais coisa você inventa nele, mais hora de trabalho. E automaticamente o teu custo tem que subir, né? Então, ó, pensando na paciência e na produção, que vocês vão ter muita encomenda, faz assim. Não inventa, não. É melhor montar pra comercializar a caixinha, e aí vocês compram um adesivo. Sabe qual é a onda do dia das bruxas? E coloca lacinho com adesivo nele, em cima da caixinha. E os docinhos só modelados, sem muita coisa nele. Pra não dar tanto trabalho pra vocês. Ah, mas tudo dá trabalho, eu tenho paciência. Tem. Até pingar aí uma encomenda grande, e vocês lembrarem do que eu tô falando. Você começa a fazer, quando é muito docinho, você começa, você conta, uma hora depois tem 30. Duas horas depois tem 20. Ele não rende, gente. Quanto mais tem pra fazer, mais trabalho. Aí, ó, que lindeza. Vou fazer mais dois. Porque eu quero colocar em dois tipos de caixinha diferente pra mostrar pra vocês. Olha lá, 25 gramas. Enrolou. Vai apertando, ó. Passou no açúcar. Já vou pegar o outro aqui. Mais 25. Ó, certinho. Agora foi. Agora peguei a mão ali dos 25. Alguém tá com dúvida, gente? Ó, tempo de durabilidade sem o açúcar da massa do docinho, a validade dela, é de até 10 dias, tá? Não precisa de geladeira. Porque eu tô usando coco seco e a gente cozinhou o coco. Se eu colocasse o coco sem cozinhar, a validade dele é de 3 dias. Mesmo sendo o coco seco. Que tem receitas que eu faço que é leite condensado com coco só, né? Não vai pro fogo. Mexe, mexe, mexe aqui, ó. Bolinha. Passou no açúcar. Apertou. E... Marcou. Ó, com as costas da faca mesmo. Vem aqui. Ah, sabe o que eu esqueci de fazer, gente? Eu falo mais que o homem da cobra, né? Ó, o recheio. É o Chocopower lá dentro, ó. Tá? Fecha. Enrola. Vou passar agora de novo no açúcar. Ó, dá uma modeladinha pra ele não... Não escapar. Baixou um pouquinho aqui. E... Marcou. O nosso docinho. Vamos pegar o cravinho. Ó. O recheio. Tava aqui do meu lado e eu não ia colocar, gente? Ô, meu Deus. É o calor. É o calor. Peraí. Deixa eu lavar a mão que eu vou colocar ele na caixinha agora pra vocês verem. Vou pôr numa caixinha bonita, porém simples de vocês acharem. Com custo bom, que a gente tem que pensar nisso sempre, né? Tem que ser bonito, mas precisa ter um custo legal. Ó, pra vocês comercializarem. Essa aqui... Cabe de dois a três docinhos, dependendo do tamanho que vocês vão fazer. E essa aqui, geralmente, cabe quatro docinhos. Vamos abrir bonita. E esse dá pra colocar, ó. Vamos fazer um coloridinho? Vou fazer em amarelo. Ao invés de colocar laranja, só vai ficar tudo muito laranja. A forminha. Ó. Que belezura. Essa aqui ela já vem assim, eu dobro várias ao mesmo tempo, ó. Que aí a gente ganha tempo de produção. Ó. Tá? E esse aqui, ele encaixa assim, ó. Bonitinho dentro da caixa, ó. Uma. Duas. Ó. Três. Quatro. Vem pra cá. Dá certinho. Tá? Pode colocar a cor que vocês quiserem. Se quiser colocar o tapetinho, pode. Se não quiser, não preciso, ó. Com o tapetinho, sem tapetinho. Pra esse tipo de caixinha, eu deixo sem. Mais fácil ainda, ó. Eu coloco ele assim, ó. De ladinho, tá vendo? Assim. Tá vendo? Opa. Tô tentando virar pra vocês enxergarem. Assim. Aqui. E aqui. Ó. Fica bonitinho, não fica? Olha que bonitinho. Se vocês colocarem o adesivo, chama mais atenção, muito mais fácil que vocês ficarem desenhando o olhinho no docinho. E esse aqui, ó. Dá pra eu colocar duas ou três. Três docinhos. Se você quiser colocar ele... Não vou colocar. Não vou colocar coisa nenhuma, tapetinho, ó. Quer colocar sem tombar, vão dois. Se você quiser colocar três, sem colocar ele assim, sempre viradinho, sabe? Ó. Não é bonitinho? Pode fazer dois formatos diferentes. E esse com a tampinha, ó. Ó que lindeza. Esse não dá reflexo. Dá. Aqui, ó. Tá pegando reflexo, tá, né? Não. Agora foi, agora foi. Aqui. Achei sem reflexo. E aí, gente? Gostaram? Fácil, né? Pode montar bandejas. Se você quiser congelar esse doce, até pode. Mas como ele é muito fácil, muito simples de vocês esperarem esfriar, é a parte mais demorada dele. O resto tá moleza. Se for fazer no micro-ondas, pode misturar todos os ingredientes que eu coloquei na panela. Mistura tudo junto no recipiente alto. Leve ao micro de um em um minuto, até completar de quatro a cinco minutos. Quando chegar em quatro minutos, dá uma olhada se ele já soltou do fundo do refratário. Cada um minuto você vai tirar do micro e mexer. Volta lá. Mais um minuto. Potência alta mesmo, tá bom? Que vocês conseguem fazer essa massa tranquilamente. Tirou do micro, acrescenta cinquenta gramas de cobertura premium a Valério. Mistura bem e tá pronto. Aí é só esperar esfriar, modelar e vender muito. Mas muito mesmo. Espero que vocês arrebentem nas vendas. E ó, essa semana inteira tem live. Vai ter live aqui no Insta da Mavalério. E vai ter live em Mavalério no meu. Inclusive amanhã tem. Então, ó, se você ainda não me segue, corre lá. Arroba Silvia Branconaro. Dá uma olhadinha em todo o conteúdo que eu coloco pra vocês. E também no meu canal do YouTube. Que tem receita Mavalério lá no meu canal também. Quer mexer ou tá pronto. Corre lá. Vai se inscrever também? Que o conteúdo é diferente. Tá bom? Gente, obrigada, viu? Pelo carinho de vocês. Pela companhia. E amanhã eu te encontro às vinte horas no meu Instagram. Com mais uma live Mavalério. Boa noite, pessoal. Amém. Amém. Obrigado.